Erick Motero Ilumina o canto e deixe tocar Quem sabe assim ela possa me escutar Do outro lado da cidade Garçom me traga em três caixas de cerveja E hoje eu só saio dessa mesa Depois que clarear E se a polícia chegar Pedindo silêncio Deixa que com ela eu me entendo Agora eu já sei o que falar Seu polícia Não fecha Esse porta-mala Por favor Seu polícia Entenda É só uma canção de amor Seu polícia Não fecha Esse porta-mala Por favor Seu polícia Entenda É só uma canção de amor E pra cantar essa moda comigo Meu parceiro Meu amigo Léo Nascimento Deixa comigo Erick Motero Garçom me traga em três caixas de cerveja Que hoje eu só saio dessa mesa Depois que o dia clarear E se a polícia E se a polícia chegar Pedindo silêncio Desde aqui com ela eu me entendo Já sei o que falar Seu polícia Seu polícia Não fecha Esse porta-mala Por favor Seu polícia Entenda É só uma canção de amor Seu polícia Não fecha Esse porta-mala Por favor Seu polícia Entenda É só uma canção de amor Seu polícia Não fecha Esse porta-mala Por favor Seu polícia Entenda É só uma canção de amor Seu polícia Não fecha Esse porta-mala Por favor Seu polícia Entenda É só uma canção de amor É só uma canção de amor É só uma canção de amor